Sentido! Nossa! Quase aqui é meu! E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui, ó. Faz de conta que eu sou uma menina do exército, hein? Respeita, hein? Respeita, hein? Ó, a ramba! Rá! De ramba! Uh! Ó, como vocês viram aí no título do vídeo, vamos trazer hoje comidas do exército do Japão. Tá curioso? Eu também! Então deixa bastante like pela minha caracterização e pelas comidas que eu vou trazer pra vocês. Bora pro vídeo? Bora? Tcharam! 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 Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas... Tcharam! Tcharam! Temos aqui a comida do exército aqui do Japão, gente. Olha que coisa incrível! E eu estou aqui querendo saber qual que é o sabor disso, né? Se realmente tem o sabor da nossa comida que a gente come aí todo dia. Essas comidas é que fazem aí no micro-ondas, né? Fazem no micro-ondas não, né? Você coloca ali no micro-ondas pra esquentar, faz um tchim e daí você só comer, né? E é fácil, prático, rápido de fazer. Na verdade, isso aqui eu tinha que acender o fogo, né? Fazer lá o fogo primeiro, daí depois eu tinha que esquentar aí no fogo, né? Mas como aqui a gente tem energia, eu vou fazer ali no meu micro-ondas. Fingem que aquilo lá é meu fogo que eu acabei de criar batendo pedra, hein? E olha que legal isso aqui, né? Temos aqui... Care, né? Curry. Esse é o curry tradicional. Acredito que seja, né? Tem dois saquinhos aqui dentro dessa caixinha aqui. E, ó, tá escrito realmente aqui, ó, é comida dos militares, né? Em japonês, né? Então temos aqui também esse aqui, que seria que nem a carninha do sukiá, né? Acredito que vocês aí no Brasil também devem conhecer o sukiá. Então é mais ou menos carne com cebola, né? Esse curry. E depois temos esse bolo, pão. Não sei exatamente o que é isso, ó. Mas temos aqui escrito, olha que legal, gente. Olha isso aqui. É um bolo, um pão? Não sei, um panetone, parece. Parece um panetone. Então vou abrir com vocês aqui. Vamos esquentar no micro-ondas e ver qual que é o sabor disso aqui. Vamos abrir aqui, né? Ó, vem lacadinho com durex aqui, né? Vou abrir as duas caixas já. Só pra ver como que... Nossa! Nossa! Não, eu achei que era dois pacotes. Serve duas pessoas, é isso? Mentira! O que que tá escrito aqui, ó? Tem dois aqui dentro. Mas só veio um. É bastante, né? Pra uma pessoa ter escrito aqui, ó. Esse curry, né? Agora deixa eu ver aqui as instruções. Ou você coloca na água aqui, né? Fervendo. Ou você coloca um minuto e meio aqui no micro-ondas a 500 volts. Daí depois temos esse que é igual o... Ou como é que é? O sukiá, né? Do Brasil também, ó. Vem um pacotinho assim também, pra uma pessoa. E daí a mesma coisa. Agora eu entendi, gente. Não é que tinha dois pacotes desse aqui. Ô, cabeção! Tem duas linguiças. Duas linguiças tem aqui dentro. Ah, por isso. Entendi. Aí, realmente, tá aqui, ó. Ó, gente. É carê mesmo. Cheirão de carê mesmo. Olha isso. Na verdade, tá parecendo um estrogonofe, não é? Tá parecendo um estrogonofe, né? Bora aqui colocar no micro-ondas. É, 500... Como que eu baixo 500? Ai, peraí, peraí. 500 é um minuto e meio, né? Deixar um minuto e quarenta. E, ó, esse carninha, tipo do sukiá que eu falei, né? Tem bastante caldo, né, gente? Parece estrogonofe. Eu tô achando tudo com cara de estrogonofe. Mas, ó, o cheiro tá bom, hein? Acho que ficou pronto. Vamos ver? Nossa, gente. Será que tá muito quente? Tá muito quente? Não, gente. Do exército não tem frescura, não. Pega com quente ou não quente. Tem que pegar na mão. Nossa, ficou bonito. É. Olha! Ficou bonito, né? Parece um carezão mesmo. Agora eu vou esquentar esse carubi aqui. Colocar o carubi aqui também, né? Eu não sei como que fala esse prato aqui no Brasil. Como que fala esse de carne aqui? Nossa, eu tô vendo aqui minhas listras aqui que eu fiz. Eu tô parecendo Naruto. Tá parecendo Naruto. Não tá parecendo gente do exército. Mas faz de conta, hein? Faz de conta. Eu coloquei um minuto e meio, deu certinho mesmo, gente. Um minuto e meio dá certinho, ó. Ó. Vocês do exército não tem micro-ondas? Como que vocês sabem, hein? Quanto tempo fica na água? Ah, vocês fazem banho-maria, né? Não faz no micro-ondas, né? E eu tô curiosa pra ver esse panetô. Esse panetô aqui, ó. Não parece panetô mesmo? Bem, eu quero ver o sabor. Isso aqui é chocoretopan. É pão de chocolate, na verdade, né? E vem na lata, gente. É a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Ó, coloquei aqui, né? Na minha tigelinha, ó. Mas a minha tigelinha tá muito bonitinha. Eu tentei fazer a carinha do Rambo aqui também. Não deu certo. Eu vou pintar de caneta. Só porque esse aqui também vai pra guerra. Pronto! Agora sim! Gente! Agora com minha tigela, igual eu, né? Vamos experimentar aqui o care do exército. Ó, abre a boca. Abre a boca. Opa, quase derrubei, hein? Ó! Ó! Muito bom, hein? Se esse care for o care realmente que o pessoal do exército come, eles estão comendo bem demais, hein? Esse aqui eu comeria todo dia. E ó como ficou nosso carubi aqui, né? E daí... Ai, gente! Tá quente! Ai, não! Não tá quente, não! Não tá quente, não! Ó! Nossa, que cheiro de carne! Tá cheiroso, hein? Vamos provar. Que esse aqui tá enganação, né? Acho que a carne derreteu aqui. Não é possível. Olha como tá a foto, né? Cheio de carne, cebola. Olha como tá o meu. Cadê as carnes? Alguém já comeu minhas carnes? Eu já tô sabendo. Ó, cadê minhas carnes aqui, ó? Não tem quase carne. É mais caldo. Eu acho que virou caldo minhas carnes aqui, né? Tem um pouquinho. Mas eu achei que ia vir igual a carninha do sukiá, ó. Mas tá bom. Vamos experimentar também. E vamos experimentar o sukiá do pessoal do exército, não é mesmo? Que nem tem carne aqui direito. Mas, ó. Mas, ó. Vamos ver aqui, né? Não tô conseguindo nem pegar a carne, pra falar a verdade. Ó, vai cair. Ó! Bom, só que isso aqui é apimentado. Nossa, isso aqui é apimentado, hein? Não, não tá apimentado coisa nenhuma. Abri aqui o meu bolo de lata. Opa, calma. E olha, gente, que isso? Deixa eu ver aqui. Não sai? Não sai o panetone? Vixe, por que que eu não quero sair? Nossa, parece um panetone mesmo. Ai, ele tá no papel, mas ele não quer sair. Segura aqui, amor. Ai! Vixe, não quer sair, gente. O bolo de lata. Saiu aqui nosso bolo de lata. Nossa, realmente era panetone isso aqui. Gente, Balduco tá perdendo pro exército japonês. Olha isso. Olha isso. Que diferente. Gente, falou que era de chocolate. Isso aqui também é meio que engana bobo, né? Porque eu comprei. Olha a diferença, né? É assim, na verdade, na foto. E daí me veio um bolo assim. Falou que é de chocolate, mas eu não tô vendo muito chocolate aqui não, né? Mas, ó. Ele é bem... Bem o formato de uma lata mesmo. Mas cheira panetone. Quero ver o sabor. Vamos provar esse super panetonezão aqui. Panetone do exército japonês aqui, ó. É bom, gente. É um pão. Com um pouquinho doce. Mas não é doce, sabe? O negócio aqui tem muita caloria, ó. Tem 343 calorias o negócio aqui. Tem 8.6 de proteína, né? Mas é muito calor. Deixa eu ver os outros negócios aqui. Quanto que tem de caloria? Ah, esse aqui é 115, né? De caloria. O suquiado do exército. E depois o carê. Deixa eu ver. O carê é mais, né? Carê 300 calorias. Puts, grila. Mas tá bom. Comi um pouquinho só. Esse panetone aqui. Eu vou falar panetone porque eu tô... Tá parecendo muito um panetone. Tá aprovado. Pra mim que não gosta de doce, tá o suficiente de doce, sabe? Não tem gosto nenhum de chocolate, pra falar a verdade, sabe? Só tô sentindo o gosto do pão. Meio um pão meio adocicado, assim, né? Mas, assim, o sabor é gostoso, mas bem suave. Quem gosta de doce, doce, não vai gostar disso aqui, né? E o cheiro... Muito cheiro de panetone. Então por isso que eu tô chamando de panetone. Mas é isso, gente. Essas são as comidas que o exército do Japão come. Se eles comem mesmo, eu não sei, né? Mas eu achei. Tá escrito aqui na caixinha, né? Tem bastante caloria porque eles precisam, né? De energia, de sustância aí. Pra tá nos treinos ou na guerra, durante a guerra. E eu achei super interessante trazer isso aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês querem conteúdos mais assim, a gente pode ver. Procurar comida de astronauta, né? Eu sei um lugar que vende comida de astronauta. Então se esse vídeo bater bastante views, bastante like, a gente volta aí trazendo comida de astronauta na próxima, hein? Um beijo no coração de cada um de vocês e sentido. Bora aí, deixa o like, comenta aí. Tchau, fui. Até a próxima.